Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe a sua vida de mais e de toda a sua família também. Nós estamos nesta fé 52 dias. 52 dias para a restauração da vida de todo que creio e é isso que nós temos visto e vivido. Como Deus tem nos abençoado, abençoado o nosso povo, isso é maravilhoso. Mais pessoas que estão buscando, quando a gente busca em Deus, a gente encontra a saída. Deus tem abençoado grandemente? Por 120 anos os muros de Jerusalém ficaram em ruínas, mas em 52 dias tudo foi mudado e é o que Deus tem prometido para cada um. Nós temos orado, buscado, jejuado. Hoje a primeira reunião em São Paulo acontece às sete da manhã, depois ao meio-dia em todos os templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia 777 no Braz às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E o clamor dos 52 dias e teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer condenado. Se até hoje você não fez uma aliança com Deus, faça. Porque você só tem a ganhar. Em nome de Jesus. Quarta-feira que vem nós já teremos o terceiro jejum dos 52 dias. É assim, nós não paramos. Por isso que estamos sempre vencendo. Graças a Deus. Olha o que diz aqui, em Provérbios 11. Eu amo esta palavra e sempre que Deus nos dá, realmente eu sei que há um propósito maravilhoso, maravilhoso nisso. 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sabe, tem faltado uma alma generosa, almas generosas. Pessoas generosas. Generosidade, não é bajulação. Não é? Não tem nada a ver. Generosidade não tem nada a ver com bajulação. Entendeu? Não. Generosidade. Você ser generoso com uma pessoa. Entender o lado do outro. Sabe, quando a Bíblia diz para amar o próximo como a si mesmo, está dizendo, olha, o que você quer para você, queira para o outro. O que você não quer para você, não queira para o outro. É assim que funciona. Ame a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a você mesmo. Eu olho para uma pessoa, não importa, vamos esquecer sentimento, gente. Porque uma palavra como essa, ame o seu próximo como a ti mesmo, não tem nada a ver com sentimento. Eu nem sei quem é o fulano ou o chicrano, só que ele é o meu próximo. E eu devo desejar a ele aquilo que eu quero para mim. É dessa maneira que Deus vai me abençoar. Deus não vai promover pessoas que não vivem no amor. E amor não é sentimento. Amor é atitude. É uma atitude. E atitude também não é sentimento. É decisão. Eu decido ter uma atitude correta, uma atitude de amor, de misericórdia, de generosidade. Eu decido. É uma decisão. Você decide como vai viver a sua vida. Ninguém pode decidir por você como você vai viver a sua vida. Eu decidi como viver a minha vida. Eu vivo a vida que eu decidi. As escolhas que eu faço. Essas são as escolhas que eu faço. Ajudar você, ajudar as pessoas, viver para o reino. Cada um escolhe. Eu uso a minha boca para abençoar pessoas. Você usa a sua boca para abençoar também? Para declarar vitórias? Ou para fofocar, mentir, bajular? Não sei. Você é que sabe. Você usa a sua boca de forma saudável? Você tem usado a sua vida de forma saudável? Você tem vivido de forma saudável? Você tem um projeto de vida saudável? Você vive por algo maior? Ou você vive, como dizem Efésios, na inutilidade dos pensamentos? Pensa só em coisas que são rasas, inúteis, sem importância. Coisas que não acrescentam, coisas que não levantam. Coisas que não levam ninguém a construir uma vida abençoada. Então, o generoso prospera. Quando você é generoso, você apoia alguém, você estende a mão, você ora por uma pessoa, você ajuda ela na caminhada dela. Você ajuda, não só com palavras, mas com orações, com apoio, um apoio financeiro. Você sabe que ela precisa de algo. Você vai lá, leva, tenta, luta para suprir a necessidade dela. Isso é construir uma vida abençoada. O generoso, uma pessoa que é generosa, ela prospera. Está escrito. E quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você quer paz? Dê paz às pessoas. Se você é uma pessoa que pesa, que não alivia, com certeza a sua vida é uma vida atribulada. Toda pessoa que não alivia, que só trabalha para tirar a paz, para pesar, ela é um peso. Ao invés dela ser um alívio, ela é um peso. Ao invés dela chegar e trazer alegria, ela traz tristeza. Dela levantar, ela só derruba. Ao invés dela construir, ela destrói até o que já tinha sido levantado. Por causa do espírito dela, das reações dela, do que está dentro dela. É esse tipo de gente, não vai longe, ele não prospera. Ele não sai do lugar. Quer dizer, sai. Para descer. Está sempre descendo, está sempre perdendo, está sempre fracassando. Humilhação. As coisas estão sempre desajustadas. Aí a pessoa começa a se revoltar, amargurar. Quantas pessoas que hoje estão amarguradas, em função do resultado que tem, mas elas não prestam atenção na semente que elas continuam semeando. Como é que você vai ter uma outra colheita se você não muda a semente? Eu falo desse assunto sempre. Se você quer paz, você tem que começar a plantar a semente da paz. Se você quer que as pessoas sejam generosas com você, você precisa plantar a semente da generosidade. Você quer ser amado, você precisa plantar a semente do amor. Muitas dessas pessoas, muitas pessoas que, na verdade é assim. Quando uma pessoa não gosta dela, e muitas pessoas não se gostam. Então ela não gosta dela. Naturalmente, se ela não gosta dela. Ela não aceita a vida dela. Ela não gosta da vida dela. Ela não gosta dela. Ela não gosta do que ela tem. Se ela não gosta dela, ela não gosta da vida dela, ela vai gostar de alguém. Então toda pessoa que não lida bem com ela mesma, ela não lida bem com ninguém. Então você precisa ver isso. E isso precisa ser. Se isso acontece com você, você precisa ser liberto, liberta. Porque se você não gosta de você, não lida bem com você, é claro que você não vai lidar bem com ninguém. Porque se você não gosta de você, você vai gostar de alguém. Escuta, Deus não vai te ajudar a ser outra pessoa. E nem ter a vida de outra pessoa. Deus vai te ajudar a ser você mesmo. E vencer sendo você. Você melhorado, você transformado, você convertido. Você temente. Entendeu? Então se você hoje é uma pessoa totalmente sem paz, é porque você não dá paz aos outros. Talvez você, você vive tão mal com você que você mal se suporta, você não se suporta. Naturalmente que você não suporta ver alguém bem. Porque você vive mal. Você não tem paz, você não quer que ninguém tenha paz. Por isso você luta para tirar a paz das pessoas. Você não tem alegria, você se incomoda quando alguém está alegre. Você não gosta de desfrutar da sua vida. Você não faz nada de bom pela sua vida. Ou muito pouco. Quando você vê alguém vivendo a vida dele, desfrutando da vida dele, isso te incomoda. É uma afronta para você. Uma afronta. Por isso que você tem, talvez, pessoas dentro da sua casa, não sei, que vivem, vão vivendo a vida e são felizes, estão bem. Você se incomoda com elas. Você acha que não está certo. Você sempre tem uma crítica para fazer. Mas isso é o que está dentro de você. Você faz isso com aquela pessoa porque você está mal com você. Você não consegue viver bem a sua vida. Você não está bem com você. Você não gosta da sua vida. Você não aceita o que você tem. E aí, então, você se incomoda com quem está bem. Você se incomoda com quem está conduzindo bem a vida. Quem está feliz, quem está em paz. Preste atenção nisso. O generoso prospera. Por isso que a Bíblia fala, alegre, alegrem-se com os que se alegram. Isso é generosidade. Você vai ficar feliz com a vitória dos outros. Sabe? Sinta a dor do outro. O outro está passando por um momento difícil. Tem gente que é uma coisa tão diabólica. Mas tão demoníaca. Que quando ele fica sabendo que alguém está num momento difícil. É a vitória dele. Ele se gloria. Ele começa a se sentir feliz. Mas a Bíblia não fala sobre isso. O generoso, ele sente a dor do outro. Ele não fica feliz quando o outro está em dor. Isso não chega bem para ele. Alegrem-se com os que se alegram. Mas chorem com os que choram. Essa pessoa está vivendo um momento difícil. Você canta agora? Tem gente que é assim. E já começa. É a justiça. É a justiça de Deus. Criatura que amargura se você vive assim. Que amargura. Alegrem-se. Os generosos se alegram com os que se alegram. E choram com os que choram. Porque ele é generoso. Ele fica feliz com a vitória do outro. E não fica nada feliz com a derrota. Porque tem algo maior dentro dele. Ele não é uma... O generoso, ele não é raso. Ele não é essa pessoa que vive com... Só pensando em coisas inúteis. Em besteiras. Em coisas que não acrescentam. Ele tem algo maior dentro dele. Ele decidiu viver uma vida digna, abençoada. Ele está construindo uma vida abençoada. Ele não estraga com o destino dele. Muito pelo contrário. Ele quer viver a vida dele intensamente da melhor maneira. E ele sabe... Que se ele não estender as mãos... Para as pessoas. Se ele não abençoar. Se ele não plantar uma boa semente na vida das pessoas. Ele não vai ter nada de bom para colher. Por isso que o generoso prospera. Porque ele está sempre plantando uma boa semente na vida do próximo. Se você não é generoso, você não prospera mesmo. Não vai prosperar. Se você não dá paz às pessoas, você não vai ter paz. Se você não dá alívio, você nunca vai ter alívio. Se você é uma pessoa que só gosta de dividir, você não soma. O que você espera receber de bom na sua vida? Você precisa trabalhar todos esses problemas que acontecem com você. Você precisa ter um encontro, verdade. Se você vive assim, você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa receber o perdão de Deus. Você precisa se perdoar. Você precisa aprender a se amar. Você precisa aprender a se gostar, a se respeitar. E transferir isso para as pessoas. Porque isso só vai voltar em benefício para você. Quem vai ganhar com isso é você. Toda boa semente que você planta na vida de alguém. É uma boa colheita que vem para a sua vida. Eu posso te assegurar. O generoso prospera. E quem dá alívio aos outros, alívio recebe. Que maravilha você levantar já com esse pensamento de abençoar alguém. De aliviar a vida de alguém. De fazer alguém sorrir. Sabe? De presentear alguém. Não só com uma mensagem, mas com algo que ela precisa. Você ter um coração aberto para abençoar, se doar. E doar aquilo que Deus coloca no seu coração para fazer alguém. Tenha isso no seu espírito. Eu te convido para viver por algo bem maior. Eu te convido a viver por algo maior. Nós precisamos ter algo maior na nossa vida. Do que sentimento. Estou sentindo. Estou com raiva. Estou amargurado. Me feriram. Estou ofendido. Oh, gente. Eu já falei aqui. Pessoas que vivem ofendidas são orgulhosas. Tem gente que vive numa sensibilidade. Tudo machuca, tudo fere. Mas sensibilidade ao Espírito Santo, como está em Efésios, não tem. Já perdeu. A gente precisa ter sensibilidade ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. E não viver dessa forma dodói. Tudo machuca, tudo fere. Tudo ofende. Com raiva de tudo. Com raiva do mundo. Como eu gosto de lembrar. De falar. Tem gente que vive como se o mundo devesse algo a elas. Todo mundo deve algo a elas. Ei. Você precisa deixar entrar na sua cabeça. Você tem o resultado das suas escolhas. Você tem o que você tem plantado. Você está aí triste. Chateado com a sua vida. Então muda a semente. Você precisa ser uma outra pessoa. Uma pessoa generosa, amorosa. Que dá paz às pessoas. Que dá alívio. O generoso prospera. Quem dá paz aos outros tem paz. Quem dá alívio aos outros recebe alívio. Para de ser um peso. Para de pesar. Guarda a tua língua. A Bíblia diz que quem guarda a boca, quem guarda a língua evita muito sofrimento. Toda pessoa que fala demais, atrai sofrimento para a vida. Angústia. Em nome de Jesus. O Senhor te ama. Ele está te convidando a viver uma vida abençoada. Eu tenho certeza que o seu destino é brilhante. Eu tenho certeza que Deus te destinou para a vitória. Mas talvez você venha alterando o seu destino com toda essa amargura. Uma revolta. Está sempre mal com você. Para com isso. O Senhor não quer que você viva a sua vida assim. Uma raiva. Um ódio. Uma revolta. Uma amargura. Você precisa trabalhar isso tudo. Se livrar dessa inveja. Desse incômodo. Desse orgulho. Se liberta de tudo isso. Aprenda a se amar. Se gostar. Se respeitar. Receba o amor de Deus na sua vida. Porque quando a gente tem o amor de Deus dentro de nós. Nós amamos as pessoas. Nós queremos abençoar as pessoas. Nós queremos colocar um sorriso no rosto das pessoas. Nós temos prazer em estender a mão para as pessoas. O generoso prospera. E quem dá alívio aos outros recebe alívio. Quem dá paz tem paz. Quem tira paz vive sem paz. Se crer e desejar quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Fernanda. 52 dias. Fé. Perseverança. Determinação. O que isso representa para a senhora? Representa a minha vida. Pois eu me lembro que quando eu entrei no Ministério Mudança de Vida. Lá em 2010. Em setembro. Eu entrei com a minha vida totalmente desestruturada. Arruinada mesmo. Entrei com a minha família totalmente desestruturada. Uma família que vivia em contendas. O meu nome sujo. Um emprego que não me agradava. Eu estava muito acomodada onde eu estava trabalhando. Então foi assim que eu entrei no Ministério. E era exatamente no meio do propósito de fé dos 52 dias. E estava no meio. E eu prestando atenção no culto. Eu não entendia direito. E Deus ali foi tocando o meu coração. Através de uma palavra. Esteja continuamente na igreja. 52 dias. E como eu peguei pela metade. Eu falei. Senhor, eu vou fazer então. É estes dias que me restam. E assim foi. Ali aconteceram muitas mudanças internas. Que eu consegui levar para a minha família. Então aquilo que eu pegava na palavra. Eu levava para a minha família. E eles se alimentavam do que eu levava. Da minha mudança. Do meu falar. Do meu agir com eles. Era assim. E foram acontecendo a mudança no meu trabalho. Foi dando ideias. Eu tive a oportunidade de limpar o meu nome. Porque para comprar qualquer coisa. Eu dependia de familiares. Se for buscar o meu primeiro testemunho. Lá em setembro. Eu falei exatamente isso. Eu tinha que comprar coisas dependendo de familiares. Minha mãe tinha que ir comigo. Para comprar alguma coisa para mim. Um parente do meu esposo. Não. Então eu passei a não aceitar mais isso. Então foi jejuando. Foi clamando. Foi buscando. Estando nas reuniões. Dando a oferta alçada. Que o Senhor me pediu. E assim eu conquistei. Hoje os meus familiares. Hoje eu como do fruto. Que aquele tempo eu colhi. Eu plantei. Então hoje os meus familiares na igreja. Hoje os meus filhos evangelizando. Eu no emprego abençoado. Que foi dado a direção de Deus. Para eu sair de onde eu estava. Hoje eu vejo as mudanças internas. Que aconteceram. Hoje diaconiza do Ministério Mudança de Vida. Porque lá eu não tinha estrutura nenhuma. Nem para orientar alguém. E hoje eu saro feridas. Sou sarada. Então eu agradeço muito. Então o que me representa. O propósito de 52 dias. A minha vida. Exatamente a minha vida. A mudança da senhora aconteceu. Quando a senhora entrou. E nós estávamos vivendo essa fé. Isso. Estava vivendo essa fé. Então eu falei. Que fé é essa? Como é que é? Então eu fui buscar com obreiros. Como eu tinha que fazer. Eles me deram a direção. E hoje eu estou aqui contando um testemunho. De como eu entrei exatamente no meio deste propósito. Hoje. 14 de junho de 2015. Cinco anos. Está a senhora aqui falando. Hoje de uma realidade totalmente diferente. Falando de transformações que aconteceram. E constantemente tem acontecido na vida da senhora. Hoje a senhora é um exemplo de transformação e de fé de resultado. Qual que é a direção? A senhora deixa para essa pessoa que talvez esteja vivendo a mesma situação que a senhora viveu lá em 2010. A direção que eu dou é que venha. Venha fazer uma visita. Como um dia eu vim. Venham vocês também. Não fiquem acomodados. Só assistindo o programa pela televisão. Dê esse passo de fé. Esse passo de fé dá o primeiro de estar vindo à reunião. De estar participando. De estar ouvindo. Colhendo diretamente da fonte. Não fiquem. Se estão com o casamento destruído. Se estão desempregados. Venham beber desse espírito pessoalmente. Dê esse passo de fé. Feliz. Muito feliz. Deus abençoe. Graças a Deus. Olá Deus te abençoe. Hoje é o grande dia. Nós vamos realizar o nosso trabalho social. Um trabalho importante. Que é a terceira caminhada solidária. Na represa municipal. No Lago 3. Às 15 horas nós damos início a esse trabalho. Uma estrutura completa. Importante de ajuda ao próximo. E eu tenho absoluta certeza. Que se você comparecer. Nos apoiar. Você vai ser muito bem recompensado. O que a gente leva dessa vida. O que a gente faz pelo próximo. Sabe nós precisamos viver por algo maior. Nós realizamos um trabalho social importante. Que ajuda milhares de pessoas. E eu tenho a alegria de poder estar esse ano. Nós iniciamos às 15 e às 17h30. Eu vou estar lá. Dando uma benção especial a todos. E agradecendo ao nosso Deus por mais essa grande vitória. Eu vou esperar por você. No nome de Jesus. Momento da oração. Senhor Jesus. Eu oro nesse momento por essa vida que o Senhor ama. E está convidando-o a viver por algo bem maior. Que ela se envolva com coisas que realmente importam, meu Pai. Em ser uma boa pessoa. Para ela e para os outros. Mas se ela não começar a ser uma boa pessoa para ela. Ela nunca vai conseguir ser para alguém. Abençoa essa pessoa com o entendimento da sua palavra. Que essa palavra tenha falado. Calado o fundo ao coração dela. E que possa realmente, meu Deus, produzir muitos frutos. Abençoa lares e famílias. Todas as pessoas que estão comigo. Orando comigo. Eu declaro vitórias sobre cada uma. E resposta, meu Deus, para essas orações. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber a oração. Nesse momento. E eu quero pedir solução. Milagres. Definições para cada pessoa. Deus abençoa o teu povo com paz. Com força. Com alegria. Com ânimo. Com renovo. Que o espírito de enfermidade saia agora em nome de Jesus. De opressão. De angústia. De tristeza. Que saia. Em nome de Jesus. Que essa pessoa receba paz alímpio agora. Que ela receba força. Saúde mental, emocional, física e espiritual. Abençoa lares e famílias. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm nos ajudado. Prospera. Exalta o teu nome na vida delas. Coloca por cabeça. Por cima cada uma. Desperta mais semeadores. Porque quem planta acolhe, Senhor. Desperta, meu Pai. Cada mais semeadores. Cada pessoa que tem sido tão abençoada por esse programa. A semear nele. Essa é uma boa terra. Nós precisamos. E se ela passar a semear nesse programa. Ela vai ser abençoada. Um dia esse programa estiver chegando. Que paz, amor, um espírito generoso. Estejam chegando também. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Celso Garcia, 7, 7, 7 no Brás é onde eu fico. E onde vou estar amanhã às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. O clamor dos 52 dias. E batismo. Nós teremos batismo. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri